E no vídeo de hoje a gente vai ver o que diz a legislação, o que diz a lei sobre as faltas e atrasos não justificados. Quer saber um pouquinho mais sobre o assunto? Acompanhe o vídeo de hoje e já vai deixando seu gostei. Clique no botão inscrever-se e ative todas as notificações para poder receber mais vídeos como este aqui. Bom pessoal, todo mundo já teve aquele funcionário ou colega de trabalho que sempre chega atrasado ou até mesmo falta sem nenhuma justificativa, deixando o chefe e a equipe na mão. Seja por negligência ou até mesmo para poder provocar uma demissão. Infelizmente esse tipo de comportamento se tornou comum em muitas empresas e uma verdadeira dor de cabeça a ser remediada pela gestão, pela chefia. Mas ao contrário do que muita gente pensa, esse tipo de atitude pode ter consequências mais graves do que um simples puxão de orelha e nada agradáveis para quem é irresponsável de plantão. Então vamos ver o que diz a lei. Assim como diz no futebol que a regra é clara, Faltas e atrasos não justificados podem sofrer advertências, suspensão e até mesmo demissão por justa causa. No entanto pessoal, isso não acontece da noite para o dia, muito pelo contrário. Com os horários de trabalho cada vez mais flexíveis e gestões cada vez mais humanizadas, a maioria das empresas recorrem apenas ao diálogo para poder contornar a situação, aplicando medidas mais drásticas somente naqueles funcionários reincidentes que insistem em não cumprir integralmente a sua jornada de trabalho, a advertência e suspensão. Além de ter descontado na folha de pagamento a parte do salário correspondente às faltas ou tempo de atraso, já que o salário equivale ao serviço prestado e ao tempo de disposição do empregador, na primeira falta ou atraso, o funcionário poderá receber uma advertência verbal. Caso o problema se repita, a próxima advertência será escrita, com registros de data, horário, local e assinatura do funcionário e também de duas testemunhas, mostrando que a pessoa advertida está ciente de não estar cumprindo com suas obrigações. Agora, na terceira vez, se repetir o processo anterior, deixando claro que o próximo passo será a suspensão sem direito à remuneração dos dias em que estará afastado. A punição daí pode ser de 1 até 30 dias, assim como as advertências escritas, e deve ser assinada pelo funcionário e duas testemunhas. Mas é claro que apenas suspender não basta. Antes de chegar a esse ponto, é necessário que o gestor tenha uma conversa franca com o funcionário para tentar entender o motivo de reincidência e buscar alternativas para poder contornar a situação. E finalmente, pessoal, vamos falar sobre o terror dos funcionários, que é a demissão por justa causa. Se nada disso der certo, aí é chegada a hora de jogar a toalha e assumir que não tem mais o que fazer. Tem hora que você tem que desistir realmente, né? Então, afinal, um funcionário que se nega a cumprir seu horário, mesmo após ser advertido e suspenso, claramente não tem mais interesse em colaborar com a empresa. Bastando, então, a única solução, o desligamento aí, popularmente conhecido como negligência, ou então demissão por justa causa. Por isso, se você é um funcionário negligente, fica de olho aberto aí, né? Abre o olho. Agora, se você está do outro lado como um patrão, como um empregador, fique ligado e faça valer os seus direitos aí. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado bem claro esse vídeo. No final desse vídeo, eu vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas. Do lado direito, eu vou deixar um link para você aprender um pouco mais sobre o assunto e no canto inferior, o link para você poder inscrever-se. Agora sim, pessoal, estou indo embora, hein? Que Deus abençoe a sua vida, pois se Deus não somos ninguém. Até a próxima! Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente! Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. Nós somos engenheiros que não entendemos.